Creme de confeiteiro dentro, uma massa de biscoito extraordinária, sabe? Pra deixar qualquer pessoa em casa com água na boca. Então prepare-se porque o programa de hoje tá fácil de fazer, porque você vai entender como preparar essa torta. É muito prática e é bem gostosa. E além de tudo, é uma sobremesa pra você que ama doces, tá bom? Faz assim, já separa o seu caderninho de receitas, caso você queira anotar aí no seu caderninho. Mas se não, não esquece que lá no nosso blog tem todas as receitas, todas as fotos dos pratos, todos os ingredientes e todos os modos de preparo. É só acessar esse endereço que está aqui no rodapé do vídeo. www.segredosdochefe.com.br Sabe o que eu tô rindo? Eu tenho um hábito de falar e ficar me balançando assim, ó. Coisa de família, gente. Amores, começando mais um programa, desejando a você de casa, você que nos assiste, paz, saúde, harmonia e muita felicidade. A você e toda a sua família, Nam-myo-ro-ring-ge-kyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, vamos anotar os ingredientes? A gente vai fazer uma torta de maçã. Lani, se prepare que eu vou chamar a Lani no programa aqui, que ela vai me ajudar hoje, vocês vão conhecer quem é a minha assistente, Lani Sleini, tá? Ela tá vestida hoje de mulher samambaia. Ingredientes na tela, vai. Olha aí, anota os ingredientes da massa. Você vai precisar de 300 gramas de biscoito tipo maisena, que você vai triturar no liquidificador e fazer essa farinha de biscoito. Separa também um ovo. Para o creme, você vai precisar de meio litro de leite, 500 ml de leite, uma caixa de leite condensado, três colheres de sopa de amido, cinco gemas e duas colheres de sopa. Eu acho que duas é muito, tá, gente? Vou botar só uma colher de sopa de essência de baunilha. É que eu sou meio exageradozinho, né? Vou deixar só uma colher de sopa. Para as maçãs, nós vamos precisar de seis maçãs descascadas e fatiadas. E você vai fatiar a maçã como se fossem uns gomos de laranja, sabe, gente? Parte ela no meio, descasca e faz aqueles gomos bem legais. Anota também dois copos de água, quatro colheres de sopa de açúcar e um envelope de gelatina incolor, sem sabor. Gente, passo a passo e preparo. Primeira coisa que eu vou fazer, Ilana, vou botar logo... Ih, tô vendo aqui qual vai ser mais... Esse aqui. Eu vou botar logo a maçã para cozinhar, né? Já tá com a água aqui, ó. Mas eu vou escorrer essa água porque essa água é uma água com vinagre que a gente deixa para a maçã não ficar escura, tá? Pronto. Lava a maçã um pouco. Olha. Prontinho. Daí agora, eu vou colocar na panela vou colocar o açúcar para deixar ela mais docinha, tá? E vou colocar a água. Prontinho. Essa maçã vai ficar nessa calda e vai cozinhar. Quando abrir a fervura, três minutos só de cozimento, tá? Não deixe mais do que três minutos. Liguei o fogo aqui, deixe a maçã ir cozinhando. Porque essa maçã, ela tem que cozinhar e depois tem que esfriar. Se eu demorar a colocar, nossa, gente, vai complicar a nossa vida aqui. Tá bom? Prontinho. Já fomos para a maçã. Deixa eu pegar uma colher agora. Porque a gente vai começar o preparo da massa. E nós vamos usar forma de fundo removível para a gente poder montar a massa dessa torta, tá bom? Você não esqueça, quando você encontrar essas formas, compre em casa, porque isso aqui, gente, ó, é uma mão na roda, tá bom? Vamos lá. Gente, então vamos começar a fazer a massa, né? Ó, coloca a farinha de biscoitos, abre um espaço aqui no meio, já põe logo o ovo, tá? A manteiga, ou a margarina, se você estiver usando, tem que estar em temperatura ambiente, tá bom, gente? Não põe ela gelada, não, isso aqui, ó, vai desandar. Você vai passar duas horas com a mão, aí depois a margarina chega na temperatura, quando olha, passou do ponto da consistência da massa, tá? Então, dá um pouquinho assim, ó, de temperatura ambiente na sua margarina. Que eu não sei, eu acho que você tem o hábito de guardar a margarina na geladeira. Você guarda a margarina aonde, Ilana? Do lado de fora? E você? Na geladeira. Ó, então, ó, a Nath guarda na geladeira, a Ilana guarda do lado de fora, na minha casa é do lado de fora. E a gente usa com mais frequência manteiga, né? Margarina, senão vai estar sempre pedrada, né? Ela vai estar sempre muito gelada, entendeu? Vamos lá. Aqui, ó, começou a misturar, espalha com as costas da colher, porque a gente pensa que já pode colocar a mão, não, tem muita margarina aqui, a gente vê no olho, gente, ó, junta num canto só, né? Com as costas da colher, a gente vai espalhando, vai assim, ó, ó, alisando e espalhando nesse restinho de massa que tá solto aqui, tá vendo? tem uma boa parte de massa solta, né? Que é pra fazer o que eu sempre costumo dizer às pessoas, deixa como se fosse uma farinha grossa, né? E se você quiser que a massa, ela fique mais elástica, você pode colocar também umas duas colheres de sopa de água, tá? Deixa essa massa num ponto bem legal de trabalhar. Prontinho, agora vamos lá com a mão, sovar a massa, vai com calma, porque você vai ter que sovar bem pra margarina poder se misturar em toda a massa, que às vezes a gente não tem essa paciência, aí acha que precisa de um pouquinho de líquido, aí põe a água, aí quando você sova mais um pouquinho, fica aquela massa muito molhada, sabe? Então tenha um pouquinho de paciência pra você ir sovando e distribuindo a margarina na bolacha, né? Na farinha de biscoito. Até porque o biscoito, né gente, tem um pouquinho de manteiga que já vem nele, né? Na própria fabricação, leva um pouquinho de manteiga, então já ajuda bastante, tá? Ó. Mais um pouco. Ó, você tá vendo que à medida em que a gente vai apertando assim pra sovar, a massa, ela vai, né, criando um formato, olha isso, né? Então, é sinal de que essa massa, você já pode começar trabalhar a massa na forma, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente sempre faz espalhando a massa primeiro na lateral, e depois o que sobrar a gente põe no fundo da forma, tá? Você viu que essa massa ela é diferente, né? Ela é uma massa mais quebradiça, mais biscoito mesmo, né? Não é aquela massa que é muito consistente, não. espalha direitinho, eu tô virando aqui pro meu lado, gente, porque se eu boto só pro lado da câmera eu não consigo ver o que eu tô fazendo, depois eu vou virar pra vocês verem como eu tô arrumando, tá? Porque eu sempre faço essa parte aqui, ó, de baixo na dobra da forma, ó, olha como tá ficando, ó, presta atenção, tá vendo? Prontinho. Agora, eu vou terminar a lateral pra depois a gente ir pra parte do fundo, tá? Mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho de massa aqui, que essa massa da torta, como é uma torta doce, ela assa antes de receber o recheio, tá? antes de receber o recheio. Tudo que cai no balcão, nós vamos aproveitar, tá bom? Tudo que cai no balcão. Caiu no balcão o farelinho, a gente vai reaproveitar esse farelinho aqui na massa da torta. Opa, deixa eu lembrar aqui pra você, ó, acabei de perceber com o cheiro da cozinha que começou só a ferver o cozimento das maçãs. Três minutos você vai marcar de relógio, tá bom? Três minutinhos aí. Vamos lá, acho que esse pedacinho será que vai dar? Só mais um pouquinho aqui. Pronto. Acho que aqui já dá, né? Agora, que eu espalhei a massa toda na lateral, vou passar uma faquinha pra aproveitar essa parte da massa aqui de cima, ó, vai caindo aqui no balcão pra gente colocar dentro da forma. Ok? Prontinho. Tudo isso aqui, por isso que o balcão de cozinha tem que estar sempre limpo, né? O balcão que a gente trabalha a massa, gente, principalmente, tá? Ó, aí eu gosto de fazer assim, essa parte de baixo, eu já dou uma farelada que aí vai facilitar na hora de espalhar, que é só agora apertar com a ponta dos dedos. tá? Prontinho. Sabe o que a gente vai fazer agora? Vai assar por 25 minutos. Enquanto isso, você vai comigo no intervalo comercial. Sai daí não, que a gente já volta.